Vem pra cá, o bom baiano, Renê Bahia! Renê Bahia Obrigado pelo carinho de você Muito mais vovante Eu me lembro Do primeiro não da minha reação Nesse dia eu voltei pra casa Chorando na chuva Se me entende Que ninguém vai ficar com alguém Simplesmente por reno ou favor Sem amor Não desiste, eu insisti E olha a gente aqui Eu vou celebrar Vem falar de louco Só porque eu ando na rua Com fone de ouvido Gritando a nossa canção Eu quero saber o que amor é Eu quero saber o que amor é I know you can't show me Faz barulho quem tá apaixonado Por você levei fama de louco Só porque eu ando na rua com fone de ouvido Gritando a nossa canção I wanna know where love is I want you to show me I wanna feel where love is I know you can't show me I wanna know where love is I wanna feel where love is I know you can't show me Quem gostou faz barulho! Legal! Essa música sua é do novo CD? É do novo CD e novo DVD Composição de Felipe de Lab Maravilha! Legal! É uma regravação, né? Na verdade é uma música inerte E ele pegou o refrão que é o internacional E deu uma colada É uma versão Uma versão, é Agora caiu a ficha Não sei porque A gente não entende nada Do que estão cantando lá fora Mas quando põe uma versão A gente já lembra Não tem jeito, né? O cara não sabe nem o que O cara tá cantando lá Em inglês O cara tá mandando o caba se lascar Que música boa da boa Essa é a boa Não é a boa? Agora pra salvar a lavoura Porque só tá rolando stand-up Toca a música do Hulk do Alegria Aí agora que é sucesso Não tem, tá vendo? Não tem! Eu quero ajudar Eu quero ajudar Mas não acha? A música do Céu Não tem jeito Tá cantando agora? Não, ele virou cantor Aí disse que tá estourado Nas paradas de onde? Na casa da mãe dele Da avó dele Mas no povo não tá Não tem jeito Tá sim, estourado Ó, vamos cantar mais? Vamos, mais uma? Vamos começar a cantar mais uma? Bora! Ó, a galera do Espírito Santo aí, ó Prepare Que estamos preparando A primeira caravana Festa popular Pra o Estado do Espírito Santo Pela Rede TV do Estado do Espírito Santo aí Tamo chegando, né? O Leleco! Vem cá, Leleco Vem cá, Leleco Leleco Cadê suas Lelequetes? As Lelequetes A Gabi, o Lelecão Tá todo mundo Já estão esperando Só pra gente voar lá Pra Espírito Santo Você como um cara que É cantor Tem programa Por que que você acha Quando nós pede música boa Que pede o Hulk E o Alegria Não tem? Porque é ruim mesmo Eu acho que é porque Lá em cima Não mandaram a música pra ele Não, é não Ele tem lá É que não toca Então é porque é ruim Não, calma, Hulk Calma Você tá igual o Marquita É pequenininho também, viu Não, não Não tira Não tira, irmão do Marquita É pequenininho também Canta mais Rio e Bahia Não fecha popular Vamos assim Sucesso Eu quero ouvir vocês O Zinho pra cima comigo Vem, vem Tentei ser mais perfeito pra você Fiz o impossível pelo nosso amor Mas fui pisado E maltratado É mais o que eu posso fazer Lembrar da gente Quando se amava Feito louco pra você Sempre fui pouco Não deu valor Mesmo assim você me deixou Mas só fez isso Porque sabe que sou louco por você E vivo a correr atrás Nem por isso Sei que um dia você vai se arrepender Vai notar que pra mim tanto faz E quando eu acordar Aí cai a ficha que tudo acabou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor E vê no celular E vê minhas mensagens que você mandou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor E vai querer saber onde eu estou Tentei ser mais perfeito pra você Fiz o impossível pelo nosso amor Mas fui pisado E maltratado É mais o que eu posso fazer Lembrar da gente Quando se amava Feito louco pra você Sempre Não deu valor Mesmo assim você me deixou Mas só fez isso Porque sabe que sou louco por você E vivo a correr atrás Nem por isso Sei que um dia você vai se arrepender Vai notar que pra mim tanto faz E quando eu acordar Aí cai a ficha que tudo acabou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor E vê no celular E vê no celular E dê-me as mensagens que você mandou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor E quando eu acordar Aí cai a ficha que tudo acabou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor E vai querer saber onde eu estou Uh, 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 uh Negoção faz barulho